Oi amores, hoje eu vou mostrar pra vocês as comprinhas que eu fiz na loja Império da Mota Comprei essas duas sacolas Vou começar com essa E a primeira comprinha foi essa blusinha pra minha filha, da Barbie É uma t-shirt, né, da Barbie Ela é dessa corzinha bege, com escrito rosa Aí comprei essa E comprei essa daqui também, verde Verde clarinho, com o Stitt e a namorada dele A estampa, né, muito fofinha também E agora, pra mim, eu comprei essa blusinha branca Ela tem esse detalhe aqui na alça Que ela é gordinha, né, e franzidinha Parece que tem um elástico E tem Tem um elástico por dentro Aí ela fica assim Aí me dá cotinha em ver E é desse decidinho que não amassa Eu gostei bastante dessa E eu comprei também Essa aqui Essa é a regatinha de alcinha Nesse tom de cinza mescla E ela tem essas pérolazinhas aqui Formando tipo um colar Fica assim E o tecido dela é bem gostoso E ela é bem molinha Eu gostei bastante do modelinho dela E a próxima comprinha Eu comprei também outra regatinha de alça E essa tem brilhos E é um tecido brilhante É esse tom de azul claro Tá dando pra ver o brilho É um tecido todo brilhante E embaixo dela ela tem Esse franzidinho aqui também Tipo elástico E a alça é bem fininha E ela é tipo de Lanzinha E com brilhos Também dá cotinha em ver E eu amei essa cor dela E comprei também Essa aqui Também é uma regata Só que a alça dela é Grossinha Larguinha né E ela tem esse drapeado Aqui no decote E é esse tom de azul Bem bonito Que eu gostei bastante Também é do mesmo tecido Da outra Esse que não amassa E ela é bem larguinha E também tem o decote em ver Só que o diferencial dela É esse drapeado Que deixa o decote bem bonito Também E depois eu vou provar Pra vocês Vou fazer um próximo vídeo Provando os looks Tá bom? Pra vocês Verem como é que fica No corpo E dessa sacola Foi isso Aí agora Eu vou mostrar A outra sacola Pra vocês Eu comprei Esse vestido Ele é muito lindo Ele é esse tom de nude Com preto É estampado né Ele também é de alça De alça fininha Ele tem bojo E tem esses botões Muito bonitos também E ele é longo E embaixo ele tem Esse babado Ele tem esse babado E tem uma fenda Também E na parte de trás Ele tem lastec Que facilita Pra ajustar No corpo né Eu gostei muito dele E aí como eu falei Pra vocês No próximo vídeo Eu vou provar Os looks Pra vocês Pra vocês Verem como é que fica No corpo E eu vou deixar E eu vou deixar Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau